sobre esse assunto com o tenente da primeira companhia, o João Afonso Berco, que vai dar mais detalhes pra gente a respeito de três suspeitos que teriam praticado dois roubos na porta de um banco ali no Jardim Guanabara. Boa tarde, tenente. Como que eles agiam? Como que vocês conseguiram prendê-los? Boa tarde. Os três já não são nem suspeitos mais, já são autores já comprovados, as vítimas já reconheceram os três, um estava ali acompanhando as vítimas dentro do banco na quinta-feira e os outros demais estavam do lado de fora para perpetrar o elisto. Isso foi na quinta-feira e nós conseguimos a placa do veículo na quinta e no dia de hoje a equipe da primeira CIPM, fazendo patrulhamento bastante atento e responsável com a segurança da população na região, viu um veículo bastante semelhante na vinte e quatro de outubro. Ao fazer a abordagem, o veículo levadiu, né, foi feito um grande acompanhamento e cerco nas imediações e na Praça Walter Santos nós conseguimos fazer a prisão dos três. Nós estamos vendo aí as imagens do Sinomar Oliveira Alves, o Ronaldo Alves da Silva e o Marcelo Alves Pereira. Todos os três são foragidos da polícia, estavam armados, inclusive com identidades falsas. Isso. Inicialmente nós vimos que um deles era foragido da justiça. Ao chegar aqui, a gente foi analisando cada caso mais detalhadamente. Desses três, dois portavam identidades falsas. Os três são foragidos do sistema semiaberto. Um por tráfico de drogas, um por furto, outro por 157. Um deles portava um revólver calibre 38, na qual eles realizavam os roubos. E um deles também portava camisetas com o logo da Polícia Civil para fim de enganar a polícia, distrair e perpetrar, no caso, o assalto, a saída de banco com maior facilidade. Pois é, o Douglas Fernandes mostrando ao vivo, é o jornalismo da Record, mostrando aí o resultado do trabalho da polícia. Quer dizer, gente, é isso que eu falei agora há pouco, né, Douglas? Os três já são velhos conhecidos da polícia. Os três deveriam estar trancafiados, mas não. Estavam aí praticando crimes. Eles teriam, no final de semana da semana passada, praticado um crime que sairia de banco. É quando um bandido fica dentro do banco, observando quem está sacando, quem está depositando, pelo celular, avisa para o comparsa do lado de fora, aí eles vão perseguir a vítima. Ou seja, não adianta, enquanto não houver, aqui nesse país, enquanto o bandido não for tratado como bandido, é isso que a gente vai ver. Você vê, já tem passagem pela polícia, são velhos conhecidos da polícia que estavam praticando crimes. Aí, quando eu falo aqui que dificilmente o bandido tem recuperação, os santinhos dos direitos humanos, que vivem numa sala de ar-condicionado, não sabem o que é poeira, não sabem o que é ver um policial como esse aqui, enfrentando, correndo o risco de levar um tiro na cabeça para defender a sociedade. Para com essa história de direitos humanos, para com essa história de achar que bandido tem recuperação, para de achar com essa história de que, coitado, são vítimas da sociedade. Pelo amor de Deus, todo santo dia, quando eu falo isso aqui, Tenente, tem uma turma que me liga aqui, falou, Ares, você é muito pessimista, falou, Ares, você tem que acreditar no ser humano, falou, Ares, você tem... Como que eu acredito? Como que eu acredito na recuperação? Eu sei que tem projetos bacanas, semana passada nós mostramos um aqui lá da cadeia, mas o número é pequeno de pessoas atendidas. Agora, Tenente, nesse caso aí, como eram foragidos no semiaberto, o senhor acredita que eles também podem estar envolvidos em outras saídinhas de bancos aqui na região metropolitana também? Com certeza, o índice de organização deles é bastante grande, eles já estavam num veículo, nós podemos ver que é um veículo já confortável, um EcoSport de última geração, o revólver é um revólver novo, foi feito manutenção dele, então eles já têm uma organização. Nós acreditamos que eles possam ter participado de algumas outras práticas deste ilícito aqui em Goiânia, e um deles também tem ligação com roubo de carga em Mato Grosso. Então, eles podem ser só parte aqui, no caso do iceberg aqui, a delegacia de investigações criminais aqui vai realizar todas as diligências possíveis para nós descobrirmos aqui realmente quais são as reais participações e quais os crimes que essa quadrilha cometeu aqui em Goiânia. Tá aí, eu quero agradecer o Douglas, agradecer os policiais. A única coisa que eu posso falar, não desistam não, amigos, pelo amor de Deus. Eu sei que a gente vai ter que brigar muito, a gente vai ter que perder muitas vidas, a gente vai ter que fazer muitos desabafos, mas eu ainda confio na força da Polícia Militar, na força da Polícia Civil, porque quando a gente começa a analisar, Tenente, eu que faço relação das pessoas presas aqui, você mostra o camarada hoje, uma semana depois ele está em liberdade. Você mostra o cara preso com duas, três passagens pela polícia, foragido, semiaberto, uma semana depois ele está em liberdade, e mostrando de novo aqui. Não desistam não, amigos, muito obrigado pelo trabalho, a sociedade confia em vocês, a sociedade espera isso de vocês, e nos ajudem, continue prendendo, porque um dia, quem sabe, esse país vai ter homem de peito para chegar lá em Brasília e mudar as leis e pensar na sociedade, no cidadão de bem, e parar de defender bandido. Douglas, eu volto com você daqui a pouco.